Você já sabe qual vai ser a decisão do júri, não é? Sim. Mas eu não matei aquela moça. Eu não posso matar ninguém. Muito menos ela. Estava bêbado. Sim, estava bêbado. Andei falando demais. Mas foi só isso, andei falando o que não devia. Judge, você esteve em Tucson há um ano atrás. Eu nunca estive em Tucson na minha vida. Há um ano eu estava trabalhando para você, não está lembrando? A letra A significa alguma coisa para você. Mas do que é que você está falando? Eu nunca aprendi a ler ou a escrever. Sr. Buckley, eu vou lhe dizer uma coisa. Acho que o senhor não vai acreditar. Por que não experimenta? Eu estava apaixonado pela moça. Queria que ela casasse comigo. Ela não aceitou. Por isso eu fiquei tão bêbado. Por isso eu fui jogado fora do bar. Diga-me uma coisa, Judge. Você acha que ela era bastante pura para casar? Era uma boa pequena, Sr. Barclay. Nunca teve chance de ser decente. Eu não quis ofendê-la, Judge. Afinal, o que há? Será que eu sou um puro? Eu sou um... Bem, eu odeio demais. Ela fez muito bem em me recusar. Eu não servia mesmo para ela. Afinal de contas, o que é que adianta discutir agora? A moça não vai mesmo mais voltar. Eu sou um puro. Vamos lá. Obrigado.